Fala pessoal, beleza? Estamos aqui começando mais um episódio do Past and Roll de Verão e hoje eu vou preparar ostras gratinadas é uma receita simples, sofisticadíssima e quando você está na praia é quase de graça Música E como a maioria das receitas que eu tenho feito aqui essa receita é super fácil de fazer eu vou colocar aqui uma panela com dois dedos de água vou colocar as minhas ostras dentro, vou ligar e vou deixar aqui tampado por uns 5 minutos até as conchas se abrirem Música A água não precisa cobrir as ostras, é assim mesmo, bem pouquinho vou tampar e já já elas vão estar prontas para a gente preparar então enquanto isso eu vou preparar o creme que a gente vai colocar em cima das ostras eu vou juntar aqui num potinho catupiry ou qualquer outro requeijão cremoso que você queira vou colocar creme de leite também, misturar bem isso e depois a gente vai colocar por cima das ostras Música Já era, tá pronto bem lisinho agora é só esperar as ostras abrirem minhas ostras já se abriram então eu vou desligar aqui o fogo e vou tirar minhas ostras cara, ostra gratinada é uma parada que não tem como não gostar mesmo quem não gosta de ostra se curtir queijo, catupiry, vai gostar a concha da ostra, uma parte é reta e a outra parte é arredondada então eu vou deixar essa parte arredondada com a ostra porque a gente vai encher de recheio, senão aqui vai vazar então eu vou abrir passando a faca assim aqui em cima pra soltar a ostra daqui de cima e agora eu vou soltar aqui a parte de baixo também pra ficar fácil na hora de comer Música E agora eu vou colocar aquela mistura do requeijão com creme de leite em cima das minhas ostras depois eu vou cobrir com queijo parmesão e levar pra gratinar meu amigo, isso aqui fica sensacional E agora é só levar pro forno já pré-aquecido a uns 200 graus por mais ou menos uns 10 minutos só pra gratinar e ficar delicioso Minha ostra ficou pronta então agora é só servir vou colocar no prato e comer, né Ficou simplesmente incrível, cara tá delicioso o sabor do queijo, da ostra e tudo mais então é isso, pessoal espero que vocês tenham gostado não esquece de dar like inscrever aí no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais e quando fizer não esquece de postar também no Instagram com a hashtag PastamRou e a gente se vê no próximo vídeo de verão até mais Música Música